O acidente vascular cerebral, o conhecido AVC, ele ocorre quando existe uma diminuição ou interrupção do fluxo sanguíneo para o cérebro, para o tecido cerebral. Ele pode acontecer, pode ocorrer de duas maneiras. Ele pode ser um AVC hemorrágico, quando há o extravasamento ou vazamento de sangue do vaso sanguíneo para o tecido cerebral. Isso pode acontecer porque há uma fragilidade do vaso sanguíneo, então o extravasamento de sangue banha o tecido cerebral. Ou pode ser um AVC do tipo isquêmico, que é mais comum, quando ocorre então a diminuição do fluxo ou bloqueio do fluxo sanguíneo por meio de um trombo ou de um coágulo que se forma dentro da corrente sanguínea. Independente de ser um AVC isquêmico ou hemorrágico, qualquer um dos dois tipos leva a uma lesão tecidual. Por isso o AVC é considerado uma das principais causas de incapacidade. A Organização Mundial de Saúde traz que o AVC é a principal causa de incapacidade entre indivíduos porque ele limita a função. Assim que ocorre o extravasamento de sangue ou a redução do fluxo, o indivíduo passa então a sofrer as chamadas sequelas neurológicas. Ele tem redução, por exemplo, de movimentos dos membros, como os braços, as pernas, até mesmo regiões do rosto podem sofrer paralisia e isso leva então a uma dificuldade de comunicação ou de atividade laboral. Trabalhar fica mais difícil. Então o AVC ele precisa ser tratado com cuidado, nós precisamos ter um pouco mais de atenção porque causa o AVC. Muitas vezes o aumento de pressão arterial é uma das causas que leva ao rompimento desses vasos sanguíneos, causando então aí o conhecido derrame, mas na realidade um AVC hemorrágico.